Felicidade Olá meu amor, como tens passado Morro de saudade, por não estar a teu lado O meu amor é só teu, só teu E o teu sempre foi meu, só meu Falta pouco para regressar E nos teus braços ficar Felicidade, felicidade Eu te prometo a ti minha querida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida O meu coração quer-te só a ti O meu maior desejo a ter-te junto a mim O meu amor é só teu, só teu E o teu sempre foi meu, só meu No teu peito eu quero um lugar E a teu lado sempre ficar Felicidade, felicidade Eu te prometo a ti minha querida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, felicidade Eu te prometo a ti minha querida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, felicidade Eu te prometo a ti minha querida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida